Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gremiosa Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui do game Super Mario Bros Jogando essa versão do Super Nintendo e hoje nós vamos terminar esse Mega Clássico Fazendo os mundos 7 e 8 É um jogo relativamente curto Mas tem umas partezinhas difíceis e eu tava devendo no canal, então eu resolvi fazer, tá? Então se você está gostando dessa série e quer ver mais Mario no canal Deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei Vamos bater a meta dos 1500 gosteis, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve ali embaixo E clica no sininho pra ativar as notificações que nós vamos continuar Então continuar aqui Vamos nessa Nessa que agora tá... Agora é complicated Agora ferrou Agora tem bullet bill em todo canto Tem até no chão Vocês falam que fica no chão, que é um lugar bom assim? Não é Não é Cuidado Ordinária Vai embora Ah não Remer Bros não, cara Os irmãos martelo, como diria o BRKC do Toma Eu vou embora Ai, que isso? Jogou dois direto? Sem violência Ai meu Deus Anjo ruim Ai meu Deus E agora? E agora? Olha o gol Ai, rubiram Uh Chegou E cai tudo Sem pontos Podre Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, 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 tó Sete, traço um, concluída É nóis Pum, pum, pum Sete, traço dois Fases da água Se ferrou, otário Aham Ferrei mesmo Nossa, cai que nem concreto esse Mario também, né? Se eu paro de nadar ele cai que nem concreto Ah Sai Lulalelé Lomolusco Desculpa Desculpa, horse 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 é um cavalo marinho, Gui Tenta cruel, então Splatoon Tá aí a Origem do Splatoon Da Nintendo Vocês são os desgraçados Ai, peixe não Calma Tem que esperar esse bicho parar Para Sai daí Vai embora Sai Fuuu Jesus Consegui, cara Cara, eu fui muito ninja nessa Admito, eu fui muito ninja E virei um ninja E virei um ninja Do Mortal Kombat Do Mortal Kombat Ei, a ponte do Rui que cai Agora ferrou Porque agora vai ser mais difícil ainda Porque agora tem bicho na ponte Porque a minha vida É uma ponte Ponte Calada Desculpe O que que é isso? O bicho é que ele parou Tá muito alisblau Esse abscrule O que? Exatamente Ah, não Fiquei invisível Fiquei invisível Sai Quer parar com isso? Para Meu Jesus Eu vou terminar Essa fase Ah Uh Sete Tras três Concluída Vamos ver qual é A do castelo Hum Ai Qual é a pegadinha? Ah, não Ah, não Essas aqui não, cara Essas aqui me bugam muito Velho Ah Corta pra mim Ih E agora? Ai, tem que ir por baixo, né? Tá, e aqui é por baixo também? Aqui Por baixo de novo? Tá Pelo meio? Por baixo? Não Tá, então é por baixo Pelo meio e por cima, né? É isso? É isso É isso Calma Por cima Pelo meio E por baixo Não Tá, então é por cima Pelo meio Peraí E por cima Acertei? Acertei Começou as bolas de fogo Tchau Chupa Você é otário Otário Toma Na sua cara As outras princesas Tem outro castelo Beleza Não problema Índio corta a metade Oito traço um, mano Vamos perder essas duas vidas aí E resetar pra cinco vidas Quarta pra mim Tá, vamos lá, galera Último mundo, teoricamente, né? Espero que seja Senão eu tô ferrado Que começou a dificultar pra caramba É o burro Ó, falou o burro Mas quase morreu com os goomba, né? Sem xingar, mano Lembre-se, cara Se você já foi a vidraça Não seja a pedra Se você já sofreu o bullying Não seja o cara que faz bullying Não seja o bully O bully de café Só vai Só agradece E desvia de tudo Tudo, tudo, tudo The two doors Exatamente Nunca vi Não vi nem verei Faz parte das séries Não vi nem verei Oi Ui Rapaz Estrelinha Estrelinha Não Vamos lá, estrelinha De novo Agora não me derrube Vai, sobreviva aqui Você precisa sobreviver, cara Não caia Isso aqui é maior Essa fase Ah Vai, monstro Vai, monstro Você consegue, cara Vai, rocha Você consegue No seu tempo, rocha Meu Deus Aí é sacanagem Ui Consegui a primeira fase Difícil, cara Bah Exatamente 8-2 Meu Deus Agora vai ter de tudo também, né Para Para de jogar esses teus bichos, cara Que ninguém gosta Só tu gosta dessas porcaria Dessas pragas Hum Grosso Aham Ui Fui pegar o negócio Fiz o que? Estrabechei Incrível Elástica Incrível Elástica Pra mim Só foi Só vai 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 Ai 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 Assim você mata o papai Meu Deus Ah Não Vai Vai monstro Peguei Vida É difícil Pegar aqui, cara Sai Sai Isso Só deixa vir Ai 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 No bicho Não Ó O bicho vindo Moleque Que Desgrama Não vai subir Não Então tá Ai meu Deus Eu não sei se pra passar não precisava da Bullet Bill, velho Será que eu preciso? Ah, se precisar vai ser osso Vai ser complicado, vamos tentar Ai meu Deus, eu vi isso aqui num vídeo e deu certo Eu tive que olhar um vídeo, galera, pra pular Não sabia que era pular dali de cima Ai meu Jesus E agora Mr. M Ui Ai Meu Jesus Maria João Seja o conhecimento, seu cidadão Traço dois, concluída Yes Fof, fof, fof The number of the fof Isso mesmo Ai meu Deus, com o Hammer Bros aqui, né Ai, Bullet Bill duplo Quando ele quer, né Não é regra Uhum Castelão lá, parece na verdade uma igreja, né Espera que eles tem que subir os dois Tem uma parte que eles meio que param Faltou um Faltou um Toma Meu Jesus Oiê Tchau Segue o baile Mais bicho, cara Bom, derrubei um Ai, ele desceu lá de cima Tá, calma Ai meu Deus Acalme-se Ai meu Deus Toma Vamos ver se ele desce por meio Desceu por meio, beleza Calma Ui Ah não Tá, calma Dá pra detonar um Vamos ver se ele vai descer por meio Ou vai descer pra baixo Beleza Espera para ir a plant Nossa Derrubei um cara Ai meu Deus Ah Meu Deus Ah cara Para de vir esses malucos Que inferno, mano Uhum Na minha cara Ai meu Deus Passei pelo meio Ai 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 Que fase difícil Meu Deus Tá, agora nós vamos pro castelão, velho Eu não lembro se eu zerei isso aqui Eu zerei? Não sei se eu zerei fora de vídeo Ai meu Deus Hum Ó, ó O castelão Cara Eu tô tenso Só de pensar no que vai vir Tá, um monte de gumba estragado Vai ter aí tudo bem Um monte de piranha Opa, não é isso Tem algum caminho que eu preciso tomar Por baixo Não Então pera Ahá Ahn Aqui vai pra lá, né Tá, entendi Só pra dar um walk Tem que matar os três gumba Mata os três gumba Vai por cima aqui Aqui dá pra entrar? Dá Onde é que eu fui parar? Onde é que eu tô? Não dá pra entrar nesse aqui Ai, tá errado Entra aqui Não Entra nesse segundo Não Leota os dois caras e quase morre Os três caras, na verdade, né Para, hein Ah, que roubo Corta pra mim Meu Deus Achei o negócio Ah Sai Para de me atrapalhar Entra aqui E agora? Ah não Tem peixe Será que dá pra entrar aqui? Tem que testar, né Aqui? Baixo da água Posso ir por cima? Não, não posso Tá travado Hum Ai, meu Deus Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Pra ser na praia da barra Uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Parei Seus malvados Entra Entrei Ah, não Meu pior pesadelo Ai, passei Bowser Tchau Chupa Caraca, eu não acredito Consegui Peach Ae Agora fiquei grande de novo Princesa Toadstool nessa época, né Não era nem Peach Ah Obrigado, Mario O reino está salvo Agora tente uma missão mais difícil Ah, não Salvar e continuar Isso aí Ai tem estrelinha aqui É mais tenso ainda, né Vai ser a mesma bagaça Só que com mais inimigo Ok Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí, né Vídeo encerrando a série do Spaniel Bros. 1 Jogo aí que joguei na versão do Super Nintendo Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Sou o Guilherme Oz Vou ficando por aqui Até mais e Fui Tchau 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 Tchau